Música Ao passar pela velha porteira Vendi minha terra mais perto de mim Emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Viver a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa tua eu me aguardava Ao ver a fazenda todo transformou Quase tudo ali se mudava A velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Eu nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram